E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre custo de vida em Portugal. Vou trazer aqui valores reais do nosso curso de vida hoje, em 2024, de um casal com um bebê. Eu espero que você goste, que ajude de alguma forma e é isso. Vamos lá, simbora assistir o vídeo. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser sobre valores, sobre custo de vida aqui em Portugal. Nós fizemos um vídeo referente ao nosso custo de vida lá em 2021, quando ainda éramos só um casal recém-chegado. A gente estava há 10 meses aqui em Portugal e nós compartilhamos o nosso custo de vida na época com vocês. Vocês gostaram muito, foi um vídeo que ficou muito legal, que ajudou bastante gente e realmente ajuda, porque eu já estive aí do outro lado da tela. E eu sei o quão precioso é a gente ter acesso a esse tipo de informação para a gente poder ter um parâmetro, ter uma base de comparação para criar a nossa previsão, fazer o nosso planejamento de custo de vida aqui em Portugal. Então vamos falar sobre custos de coisas que realmente a gente precisa para sobreviver. A gente precisa pagar o boleto do aluguel, a gente precisa pagar o boleto da água, da luz, da internet, do transporte, porque a gente precisa se locomover, seja de transporte público, seja de carro. A gente precisa comer, então a gente precisa pagar aí o nosso mercado, as nossas compras do mês. Então são esses valores do custo fixo que a gente tem aqui em Portugal que eu vou trazer para vocês hoje. E um ponto bem importante a ser levado em consideração aqui é que são valores de referência, tá bem? Essa é a nossa realidade, a realidade da nossa família, os nossos gastos. E você tem que usar esse valor como referência para você que está aí se planejando com a sua família, para você que tem interesse em vir morar em Portugal. Beleza, a Duane falou isso, o fulano falou aquilo, eu entrei no site aqui e vi que é isso mesmo, o que é mais caro, para mim vai ser mais barato, porque cada família tem a sua realidade, cada família tem as suas necessidades, seus gostos, preferências, enfim. E outro ponto importante é que o valor que eu vou trazer para vocês é uma média dos últimos seis meses, tá bem? A gente não pegou um ano porque tem muita variação aí ao longo do ano, tivemos nossas férias, nós fomos para o Brasil, então não ia ficar muito justo trazer essa informação de um ano. Então eu vou fazer uma comparação com os valores que nós apresentamos para vocês em 2021. Eu também vou deixar o vídeo do curso de vida que a gente fez em 2021 aqui embaixo, se vocês quiserem assistir depois desse vídeo aqui. Também faz sentido porque a gente traz vários insights, várias informações bem legais. E eu vou apresentando os valores novos para vocês e comparando com os antigos um pouco, para vocês terem noção aí do aumento, do que mudou na nossa realidade, se continuou a mesma coisa, se abaixou, enfim, vocês já vão perceber a diferença. Vamos começar falando então sobre aluguel ou arrendamento que eles falam aqui em Portugal. Esse valor, ele varia muito de acordo com cada região. Então se você for morar realmente central, numa região central, no centro do Porto, no centro de Gaia, no centro de Lisboa, você vai ver que esse valor vai disparar, vai subir muito. Porque a gente paga para estar bem localizado e infelizmente com essa crise habitacional que está rolando aqui, os valores dos arrendamentos estão absurdos. Então cuidado, tá bem? Cuidado com esse valor do arrendamento aí no seu orçamento, no seu planejamento, porque com certeza o valor do arrendamento, do aluguel, é o valor que mais consome da sua renda todo mês. Então lá em 2021 nós pagávamos 650 euros na nossa casinha de 35 metros quadrados, né? Morava só eu, meu marido e as cadelinhas, tinha um terraço maravilhoso. Se você rolar aqui os vídeos no canal, você vai acompanhar um pouco da nossa casinha, tem um tour lá, você vai ver como que era. E hoje nós pagamos 825 euros num T2, dois quartos mais um que é um arrumo. Tem um lavabo, tem um banheiro, o espaço aqui do apartamento no geral, se eu não me engano, é mais ou menos 100 metros quadrados. Então aumentou bastante. Sobre a localização, nós estamos na mesma zona, praticamente na rua do lado. Nosso objetivo não é ficar morando de aluguel para o resto da vida, nosso objetivo é comprar uma casa aqui, mas como as coisas já acontecem devagar, tudo no seu tempo, a gente tem tempo ainda, né, para morar de aluguel e ficar aqui nesse espaço que a gente gosta muito. E antes de passar o próximo custo fixo que nós temos aqui em Portugal para vocês, eu quero falar sobre um outro tipo de custo, que é o custo com passagens aéreas, né? Quando estamos nos mudando de país, essa grande mudança aí, a gente precisa realmente investir em passagem aérea porque é um custo muito grande. assim como o custo com arrendamento, por exemplo. Então, se a gente tiver uma ajuda especializada, melhora e facilita muito a nossa vida. E a dica de hoje é a Go Travel. A Go Travel é minha agência parceira de confiança, é uma agência de viagens e ela consegue te ajudar a comprar suas passagens aéreas. Seja para você vir morar aqui em Portugal ou para você viajar, passear e conhecer aí qualquer outro lugar do mundo. A Go Travel já ajudou a realizar o sonho de mais de 12 mil famílias. Eles trabalham com assistência personalizada, então eles atendem lá. Tem vários especialistas prontos para atender vocês, para que a sua viagem seja perfeita e para que ocorra tudo da melhor forma possível. E eles fazem também pacotes personalizados. Então, se você tem interesse de ir para algum lugar, eles ajudam você com hospedagem, com aluguel de carro, com as passagens aéreas. E com certeza, gente, eles têm uns preços super competitivos. Você entra lá no site, solicita uma cotação. Um grande diferencial deles é que eles respondem as cotações no mesmo dia. Isso não é comum no mercado. E contratando uma agência de viagens, se você contratar a Go Travel aí para te ajudar na sua viagem, você ganha com economia de tempo, por exemplo. Porque a gente sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é chato ficar lá entrando no site, procurando passagem, vendo cotação, vendo o dia mais barato, o dia mais caro. Então, eles fazem esse trabalho duro para vocês. Reduza aí esse seu custo com as passagens aéreas. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês. É só entrar no link, conversar com eles, falar com o atendente, que eles estão lá prontinhos para receberem vocês. Então, agora vamos lá para o próximo custo fixo que nós temos aqui em Portugal. Então, ainda na categoria de moradia, nós vamos falar sobre luz agora. E luz realmente é uma conta que varia muito aqui em Portugal por conta das estações do ano. Então, no inverno, a gente tende a gastar mais luz por conta dos aquecedores, dos desumidificadores, porque aqui no inverno realmente chove muito, é muito úmido. E, infelizmente, a maioria das casas aqui não estão aptas a serem bem aquecidas, a ter uma temperatura boa dentro de casa, não deixar passar umidade, principalmente as casas mais antigas. Então, esse é um ponto bastante importante para vocês verificarem no imóvel que vocês vão escolher aqui. Então, cuidado com casas muito antigas. Verifiquem sempre a eficiência energética do apartamento. Tem uma tabelinha de A, E, se eu não me engano. Quanto mais para baixo lá, se for E, D, é pior, porque não segura, não tem janela que veda, janela dupla. Então, verifiquem sempre isso antes, tá bem? Então, a nossa conta de luz lá em 2021 era de 85 euros, a média dos últimos 10 meses. E agora, em 2024, é uma média de 90 euros dos últimos 6 meses. Outro gasto fixo da sua moradia é a água. Lá em 2021, a gente não tinha máquina de lavar roupa dentro de casa e a gente não tinha bebê. E esse aumento aí na conta de água, que eu vou passar para vocês agora, se dá muito por conta disso, por causa desses dois pontos. Então, lá em 2021, a nossa média era de 30 euros por mês e hoje nós pagamos uma média de 41 euros por mês de água. Uma outra conta fixa bastante importante que todo mundo vai ter, com certeza, porque ninguém vive sem internet, telefone hoje em dia, é a internet. Então, lá em 2021, nós tínhamos um combo da Vodafone, que é a empresa que nós contratamos logo quando a gente chegou aqui, que custava 73 euros, tá? Esse combo incluía TV a cabo, incluía telefone fixo, incluía os dois móveis, né? O meu celular e o celular do marido, com internet boa. A internet de casa também sempre foi muito boa. Hoje, o nosso custo fixo com a internet é uma média de 80 euros. Nós, recentemente, entramos em contato com a Vodafone, porque de dois em dois anos tem aquela atualização da fidelidade, acaba um plano, eles oferecem outra coisa, enfim. Nós continuamos com a Vodafone e nós falamos, olha, a gente quer baratear, a gente não usa TV a cabo, a gente não quer encarecer mais, a nossa internet está ótima, ou que está super nos atendendo e a gente precisa baratear essa conta, senão a gente vai migrar para uma outra operadora e nós barateamos para 65 euros, tá? As grandes operadoras aqui de telefonia são Nel, WTF, Vodafone, NOS. Então, eu sugiro fortemente que você entre no site dessas companhias, dessas operadoras. Qual o pacote vai atender melhor você, a sua família? O que vai se encaixar melhor aí no seu bolso, no seu orçamento? E um dos maiores gastos também, com certeza, é o mercado, né? As compras de mercado. O que acontece aqui da realidade da nossa família? Eu vi meu marido, trabalha para uma empresa e essa empresa dá um vale alimentação para ele. Então, lá em 2021, ele trabalhava em outra empresa que fornecia também o vale e a gente sempre faz gastos extras além do vale, porque somente o vale não dá para a nossa família. Lá em 2021, nós tínhamos um gasto, então, de 140 euros de vale alimentação que a empresa dava e 280 euros que a gente pagava à parte, né? Da nossa conta. Então, somando esses dois valores, nós tínhamos um gasto de 420 euros no total com alimentação, com supermercado. E hoje, nós temos um gasto um pouco maior, obviamente, porque nós temos um bebê, né? Um bebê que a gente conta como um adulto, porque ele come super bem, come muito, graças a Deus. Então, esse nosso gasto aumentou e devido à inflação também, que é um aumento geral por conta de guerras, por conta de aumento de preço, de pandemia, inflação normal também que acontece aí todo ano, esses valores de mercado, de vários produtos, também aumentaram. Então, hoje, o vale alimentação do marido é de 160 euros e a nossa média com o gasto de supermercado ficou em 325 euros. E somando esses dois valores, que são os gastos que nós temos de vale alimentação, mais as compras de supermercado, nós temos 485 euros para uma família. Três pessoas, vai, três adultos, porque o meu filho come super bem. A gente só não compra, assim, besteirada, salgadinho, bolacha, suco de caixinha, chocolate, esse tipo de coisa a gente não compra. Isso é uma coisa que a gente já combinou há muito tempo aqui em casa, que a gente não fica com vontade de comer. Graças a Deus, a gente tem uma qualidade de vida hoje que nos proporciona isso. Então, a gente não passa a vontade. Obviamente, a gente pega muito, muito, muita coisa mesmo de marca branca, a marca do mercado, para economizar. E tem várias coisas que são... A maioria das coisas da marca do mercado são ótimas. Então, essa é uma dica também que eu posso dar para vocês. Prefira sempre as coisas da marca do mercado. Se você gostar, pelo menos experimente, né? Porque tem muita coisa que a gente fica com preconceito, às vezes. Ah, não, essa aqui é a marca do mercado. A Nutella fake do mercado é a Nutella de verdade. Gente, é muito parecido. de verdade. Dependendo qual mercado você comprar, é muito parecido. Então, algum dos grandes supermercados que temos aqui, Continente, Pingo Doce, Mercadona, Lidl, Alsham, todos esses, eu sugiro que você entre nos sites deles, tá bem? Abram o carrinho, coloquem todas as compras que vocês já fazem hoje para a sua família, coloquem essa compra como se você fosse fazer aqui. E vejam o quanto que vai dar aí esse orçamento para vocês. Cada família tem a sua realidade, usem esses meus valores aí, esses nossos valores da nossa família como referência para vocês, né? Do que realmente é praticado por uma família que está morando aqui em Portugal. Falando agora sobre transporte. Lá em 2021, quando eu passei esse gasto médio de transporte para vocês, a gente não tinha carro por opção, por escolha própria, porque a gente queria viver a cidade, né? Viver a cidade a pé, pegar o transporte público, viver como o local realmente vive. Então, se vocês rolarem também os vídeos aqui embaixo, vocês vão perceber que a gente fez vários vídeos, várias viagens, passeios de transporte público, de trem, de metro, e isso foi muito gostoso, essa fase foi muito boa mesmo. Então, lá em 2021, a gente colocou como gasto aí, a média de gasto mensal, 50 euros para os dois de transporte público e de Uber que a gente pegava eventualmente para ir num lugar ou outro quando precisava, tá bem? Hoje a realidade já é diferente depois que a gente soube, né? Que a gente ia ter um bebezinho, a gente pensou, bom, agora eu acho que vai ser muito mais fácil a gente comprar um carro. E realmente, né, gente, com um bebê é uma facilidade enorme ter um carro, principalmente para uma emergência, para os passeios, para os dias chuvosos, dias frios. Então, aí vai também de cada família. E hoje, em 2024, a média dos últimos seis meses de gasto de gasolina com o nosso carro ficou em torno de 60 euros. E veja bem, um ponto importante é, como eu já falei, a gente está bem localizado, então a gente não pega o carro todos os dias, né? Às vezes a gente passa a semana inteira e a gente não usa o carro. Então, quando você vir morar para cá, se você for usar o carro todos os dias, se você for levar filhos na escola, se você for trabalhar com o carro, com certeza esse valor vai ser muito maior do que 60 euros. Por isso que eu falo que varia também de acordo com cada família, com cada necessidade. Então, gente, esses são os gastos para sobreviver, para viver em qualquer lugar do mundo. Eu não coloquei aqui os gastos com lazer, porque eu vejo que é muito individual realmente de cada família. Gastos com restaurantes, delivery, gastos com cinema, passeios, viagens, tudo, tudo o extra aí que você faz do seu lazer, né? Então, esse valor do custo total que eu vou passar para vocês agora, é sem esse custo do lazer. É somente com os custos fixos que eu acabei de passar aqui para vocês. Então, lá em 2021, nós tivemos um custo total, um custo fixo para morar aqui em Portugal de 1.418 euros, sendo que eu incluí, lá em 2021, 250 euros de lazer. Já agora, em 2024, eu não incluí esses custos de lazer, porque eu vejo que não faz muito sentido, porque cada família tem a sua realidade. Então, agora em 2024, nós temos o custo fixo mensal de 1.581 euros. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que ajude você, sua família, a se planejar de uma forma melhor. Desejo que o seu planejamento seja ótimo, que dê tudo certo, que seja o mais próximo da realidade possível, porque é muito difícil a gente realmente planejar sem estar vivendo, sem estar morando, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Você já sabe, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, me ajuda muito mesmo. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se a sua realidade, para você que mora aqui em Portugal é parecida, se você gasta mais com X ou com Y, se você gasta menos, se tiver dica também para a gente gastar menos, a gente sempre quer gastar menos, não é verdade? A gente está há quase quatro anos aqui, mas a gente aprende sempre, a gente aprende todos os dias como economizar, como gastar melhor nosso dinheiro, a gente se dá uns mimos, uns luxos, mas também economiza de outro lado. E é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui, obrigada por acompanharem. um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!